Fala galera, Lucas Clashon na parada e já vamos começar naquele pique Vem comigo, vem comigo Dancinha de roubar o like da galera Vai lá, pode mostrar o brabo Gente, eu trouxe o brabo pra vocês Então vocês já podem deixar o like É melhor deixar o like agora Ou se não, 7 anos de azar vão comer solto, seu molecão Galera, a atualização tá chegando E é um momento muito importante pra vocês mostrarem que curtem o canal do Lucão Fazendo uma coisinha muito simples Que vocês não gastam nada mais por isso E me deixam extremamente feliz E mostram que apoiam o meu trabalho É só fazer o seguinte Entra na loja do game Apoio o criador de conteúdo Dita o Lucão E tamo junto Vamos embora, seu molecão Graças a parceria que o Lucão tem com a Supercell Eu consigo mostrar todas as novidades antes pra vocês Então vamos pra primeira novidade Que é essa nova tela de carregamento Que ficou um absurdo Com muitos, 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 muitos detalhes E vamos lá, clã Lembra só dessa nave espacial Que tava lá no ambiente de ferro velho da Pan Então, ela que originou todas as teorias E ela tá aqui, bebê Na nova tela de carregamento Junto com esse novo Daryl Que é a primeira skin do Passe Muito doido Cara, esse Daryl aqui realmente Ele tá muito do mal E ao mesmo tempo, sei lá, muito robótico Nem parece o Daryl direito Ficou muito maneiro A skin do Spike Esse Spike é aterrorizante É a melhor skin que já existiu pro Spike Sem dúvida nenhuma O Spike do mal O Spike Lord, meu parceiro Vamos lá E a Colage Provavelmente, ela deve trabalhar em algum departamento Na nave espacial dela Junto com o Bull Que parece um daqueles soldados espaciais Temos aqui também o Coronel Que cara é essa, velho? Beleza, clã E também a skinzinha meio que escondida Do Coronel Ruffs A skin do Passe A última skin Muito braba E vamos embora Entrando aqui dentro do game Temos o nosso Coronel, molecão Um Brawler suporte E também um Brawler cromático Como vocês já sabem Vamos lá Ruffs dispara um feixe de laser duplo Que ricocheteia nas paredes O Super é um suporte aéreo Que causa danos aos inimigos E deixa um acelerador para os aliados Meu Deus do céu Galera, o mais louco desse Brawler É que olha só isso Vamos girar ele Ele tá com uma cara de marrento, né, moleque? Uma cara braba Então a gente vai girar ele Olha só a colinha dele balançando Mano, o cara Ele tá com uma cara de marrento bravo E tem uma colinha muito fofinha Balançando o tempo inteiro Beleza Tá com muitas, mas muitas figurinhas Você tá maluco? A minha preferida de todas essas daqui É ele Furioso Já deixei selecionado aqui pra vocês E eu curti cada uma delas Porque ficaram sinistramente brabas Clã Outra coisa é as falas do novo Brawler Vamos lá Vamos pro acessório Acessório cobertura Ruffs arremessa três sacos de areia Pra se proteger Cada saco tem dois mil pontos de vida Que que é isso, velho? Que da hora! O poder de estrela é o Superioridade aérea O super de Ruffs inclui uma bomba Que inflige mil pontos de dano aos inimigos Além também de destruir paredes Cê tá doido, velho? Esse Brawler tá muito forte Vamos testar ele aqui No campo de treinamento E eu separei também várias coisas legais Pra gente fazer com Ruffs Vamos lá, mulher cão Olha só, mil e quatrocentos pontos Quatro ataques Ele já pega o super dele Vamos lá Pegando a super Ele pega e joga em todos esses Robozinhos cretinos Vamos lá E já pega a super de novo Ou seja, a super recarrega ataque E vocês podem ver, galera Que de quatro mil pontos de vida Foi pra quatro mil novecentos E o ataque dele aumentou pra mil seiscentos e oitenta É muito quebrado, moleque É muito quebrado, ó Acertando a super em um oponente só Ele já recarrega, moleque Mais ou menos um terço da ult Muita coisa, muita coisa Então, se a gente acertar três robozinhos Eu acho que já pega ult de novo Já pega, véi Já pega Que quebrado E sem falar Que ele só perde esse poder Que o universo entrega pra ele Quando ele morrer, véi Então É a quebraceira da quebraceira O Brawler tá forte demais E vamos clicar aqui no acessório, Lucão Olha só Temos um robô mirando no Lucão Agora eu vou me proteger com sacos de areia Meu Deus Que proteção magnífica Nossa senhora Tô muito protegido Cê é louco Eita Vamos lá Vamos ficar atrás do saco de areia Pra ver se esse robô aqui Ah, bom Ah, bom A gente já pega e solta aqui, ó Que que é isso? Robô bugou, véi? Robô bugou? Haha Vamos lá, molecão O primeiro mapa Que a gente vai testar essa belezinha É no mapa Ruffs Que o Lucão aqui criou É um osso de cachorro Eu espero que vocês tenham percebido isso Eu fiz com muito carinho Pra gente testar A primeira partida de combate E vamos embora Vamos lá, galera Pensa que vocês estão num combate Valendo muitos Mas muitos troféus Num mapa extremamente de Zé Moita E você vai aplicar o bot Da Jarabiruga Aqui no primeiro Zé Moita Que você vai ver Meu Deus do céu Uma Ember pronta pra matar o Lucão, véi O que que tá acontecendo aqui, Ember? O que que tá acontecendo? Tô com medo dessa Ember, véi Vou dar o ultadão na cara dela Ai, vapo Ai, caramba Quase que eu matei ela, moleque Vamos lá Vamos pegar a primeira caixa Boa Segunda caixa, na verdade Vamos pegar aqui também Esse escudão Brabo demais E o barato tá ficando louco, moleque O barato tá ficando absurdamente louco Vou entrar aqui Nesse osso de moitas Porque aqui Porque na verdade comigo É assim Lucão vira essa moita Dá o famoso três tapas Cara, um detalhe desse Brawler É que ele consegue descarregar os três disparos Muito rápido Peraí Já Ah, bom Eu ainda tô com poder Dentro da moita parece que não dá pra ver o efeito visual Ó, três tapas muito rápido Cara, esse Brawler tá muito quebrado Ele ficou muito bom pra ficar na moita, tá? Porque três ataques assim sendo disparados tão rápido Olha Cara, olha isso, véi Absurdo Absurdo Essa é a tela de vitória E essa é a tela de derrota do Coronel Rux Claro, galera Que um mapa extremamente cheio de ossos Seria uma opção ideal pra esse Brawler Cachorro Que ama ossos É, moleque Então Vamos ver se aqui no mapa totalmente aberto A gente consegue alguma coisa Eu já vou soltar, é claro Os sacos aqui, né Olha que brabo pra se defender de um bo, véi Olha que absurdo A gente pega aqui a super Mata aquele bo lá com a mira cavala dos mares Solta aqui, ó Venha Dê o poder do universo Cara Isso O que eu pensei aqui Esse Brawler Ele tem o poder de falar com os deuses E os deuses mandam Um acessório muito brabo dos céus pra ele Meu Deus do céu Esse Brawler é muito maneiro, cara Sem falar que esse acessório tá muito legal Pra counterar vários Brawlers Eu quero cubos Eu quero cubos Cara, esse mapa aqui é o paraíso do Rufus Tem muito osso pra ele roer Olha só isso E nós estamos desperdiçando Nós estamos desperdiçando não, né Estamos quebrando tudo Vamos pegar essa Ems Naquele pique, naquele clima Tomou a famosa Meu Deus, vou morrer pra essa Ems, cara Esse bot tá com a movimentação cavala Olha aqui Ai, a Ems tá quebrando o mapa inteiro Que da hora Ó O autofire dele é bom pra caramba Porque o tiro é muito rápido Os bots são tão bizarros Que parado, véi Galera, vamos fazer uns testes aqui Nesse Com esse Rufus na mini arena Com Brawlers e Snipers Eu pensei o seguinte, véi Olha só Aqui nós temos o inimigo Eu pensei o seguinte Se a gente colocar o acessório Eu acho que a gente vai conseguir É... Muita Muita defesa Contra Brawlers e Snipers Vai lá O Brock vai tentar me atacar agora Ele não tá com a mira cavala, né Mais ou menos Então Ele não consegue me atacar Porque os sacos de areia Ficam na frente Me defendendo, véi E isso é muito maneiro A gente chega e descarrega Três ataques Olha só que da hora Vamos lá, galera Com o Colt O negócio já é mais louco Porque eu acredito Que um ataquezinho dele Já destrói Os sacos de areia Vamos lá Olha só isso, véi Tá maluco Tá maluco O Colt é brabo Mas a gente descarrega Três E também Não tem pra ninguém, véi Agora, clã Eu coloquei uma pene Porque eu acredito que a pene Vai ser muito counter Disse tudo Olha só Vou me defender Ela vai atacar E vai me matar Com dois tapas Bom Um teste com o Bull Que é um tanque Que não atravessa ataques Eu acredito que ele também Vai se ferrar Bom O Bull tem que chegar Bem pertinho de mim Pra ter alguma chance Ó Eu já pujo Fico dando voltas na Eita Ah Mesmo assim, cara O Bull conseguiu O Bull brabo Vamos lá, galera Todo mundo gosta do Leon Então, vamos testar Contra o Leon Coloquei o saco de areia Já damos o famoso Três tapas O Leon tenta me matar Eu aqui, ó Finalizo E ainda mando A carinha furiosa Vamos lá, clã Vamos testar o Rux Na mini arena Porque comigo É assim Já vamos soltar aqui, ó Meu Deus, eu virei algo Você tá maluco Soltamos aqui A super destruidora Ó Mas essa super ficou muito brava Ai Não, ele se saiu muito bem Numa mini arena, véi Vamos lá, clã Vamos tentar ganhar Nessa mini arena Dos mares O que eu vou fazer Vou teleportar Beleza Vou usar o saco de areia Aqui pra me defender Vamos pedir Pros deuses Ai Ainda matou O El Primo Muito bom Muito bom O vídeo tá ficando por aqui Se vocês não apoiam O Lucão Só clicar no primeiro link Na descrição Deixa o like Se inscreve Um abraço Pra todos vocês Tchau 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 Tchau